Então, queridos, a Nana foi. Vou mostrar pra vocês, ó, minha parceirinha aqui. A gente tentou levá-la pro veterinário. O doutor André foi, assim, um doce, disse que era pra levar correndo, mas não deu tempo. E ela foi no caminho. Foi bom que ela foi junto, ouvindo que a gente amava muito, que a gente estava liberando ela pra ir. Então, é assim que a gente tem que fazer com os nossos pés. Não adianta a gente prender. Eles têm, o corpinho deles é mais frágilzinho que o nosso. É lógico que a gente fica triste, né? Pela companhia, mas a gente tem que, o sentimento que a gente tem que colocar nessa hora é gratidão, sabe? Pelo amor, pelo carinho que eles nos dão. É, levar da maneira, assim, mais tranquila. Ó, eu vou prepará-la, que eu vou deixar... É, levar da maneira, assim, mais tranquila. É, levar da maneira, assim, mais tranquila.